E agora a gente está tentando evitar mais um repique, mais um repique do vírus, seria o terceiro, porque o segundo já foi justamente causado pelo relaxamento e por conta desses medicamentos, cloroquinas, ivermectinas, inas, todas que foram receitados e ministrados por prefeitos e candidatos a prefeito durante a eleição. Ministrou-se medicamentos simples, medicamentos que se encontram em qualquer esquina, mas foi distribuído e foi dito à população, pode viver normalmente, volte à vida normal, vá trabalhar, vamos girar a economia e o remedinho garante. Deu o segundo pico, foi três vezes pior do que o primeiro.